Mais uma do EP Novo, e essa é a faixa título Bloodshed and Violence Bloodshed and Violence Bloodshed and Violence Feeling deep inside of me I know it's gonna live inside you I'm gonna steal from all inside the νt Bloodshed and Violence Bloodshed and Violence Bloodshed and Violence O que é isso? 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 O que é isso?